Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tacha de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Rico, o Gifo Brocas. Boa noite. Aumau. Hoje faço aumau em honra a Shiba. Shiba. Tá. Aumau. 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 Essa semaninha foi boa. Com muita Shiba. Mas não tenho Shiba, caralho. Olha, vendi a minha, ser demais. Olha, estás a ver? Que chato. Estou tão chateado. Mas isso costuma acontecer. Mas digo-te uma coisa, vale mais vender cedo mais que tarde mais. Talvez. Não sei. Olha, eu por acaso, deixa-me fazer uma pergunta. Deixa-me fazer uma pergunta. Que por acaso ainda hoje tive a pensar com os meus professores sobre isso. Que é, estava um grupo qualquer a falar, estavam a discutir exatamente o mesmo tópico que era, pá, mas mais vale vender, blá, 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 para realizar lucros. Mas, pá, o que me deixa sempre incomodado é o seguinte. Imagina que tu metes, pá, vamos dizer valores redondos porque é fácil. Metes mil euros de uma moeda qualquer, ok? Vais meter mil euros. Pá, estás maluco. Estás cheio de dinheiro e vais meter mil paus. E essa moeda, tipo, pá, faz-me cem vezes. Estás a ver? Tu transformas mil euros em cem capas. Estás maluco. Estás a ver? E vendes. E pá, imagina que isso é agora. Vendes-te agora. Estás a ver? E esta merda faz um 10x até dezembro. Ou seja, tu vendeste basicamente, pá, o teu potencial ganho é 10% do potência 5%. Tu ganhas 10% do potência 5%. Certo. É pá, e isso deixa-me um tipo mais lixado do que, tipo, aquilo ali. Do que perder tudo. Do que perder o 30%. Pá, sinceramente. Sim, mas aí se calhar eu também posso te dar um paralelo que eu acho interessante. Sim. Que eu costumo ouvir num podcast. Qual é? De investidores de, não é propriamente, é de fãs, mas é... VCs, era o que eu queria dizer. Mas qual é o podcast? All In. All In? Bom nome. Sim. É muito bom o podcast. E basicamente eles dizem que sempre estão a vender uma empresa que neste momento estão a considerar, tipo, vender, fazer uma éxito com... 20% do capital e ficar com o resto. Exato. Porque a equity tem sempre mais potencial de valorizar depois de uma entrada em mercado público, por exemplo. Ou de forever. Depois de uma ronda qualquer de investimento futuro e então saem só com 20% ou 30% da posição inicial e o resto fica ali amarinado. Olha, olha... Também estamos a falar de valores extremamente altos, não é? Não é de alguém que investe mil paus e que tira 100 capas, é de alguém que tira 100 capas e que depois não precisa de um milhão, se fizer um vezes 10, não precisa de um milhão para nada, tira 100 capas de volta aos 200 e, enfim, e fica com o resto. Mas pronto, o podcast é muito bom, recomenda quem quiser. Eu já estou com o resto de investimentos. No Spotify. É com o Chamath, não é? É com o Chamath, com o David Sachs, David Friedberg e o Jason Calcanis. Acabem-se os nomes deles todos. Se gostarem de cenas em inglês, sejam os gais, para português continuam-nos a ter a nós. Claro. Nós basicamente fazemos... O Ricklas analisa o podcast e depois traz as melhores ideias para cá. Ou seja, até filtra. É o filtro que vocês têm. Sim, eu faço o filtro, exato. Ele faz o filtro, exato. E aquele cheque que marca aquele lápis azul, vocês precisam, sabe? E, e, por falar em podcast, viste o Pomp, o Mr. Wonderful. O Kevin O'Leary. Isso já foi há algum tempo, sim, eu também acho que vi, vi, vi. E depois viste o... Não, mas sei que eu, sei que um agora... Ah, eu vou? Eu vou, o outro, já. E agora o Kevin O'Leary parece o Michael Saylor, é engraçado. Mas não foi... Não, mas é o Michael Saylor do ESG. Ou seja, ele é o Michael Saylor das moedas minadas de forma ambientalmente amigável. Sim, está com essa, está com essa também. E não está com esse palém? Ok. Claro. Porque ele diz que vai ser a única moedas que vão ter... Porque ele diz que acha que no futuro vai ser a única forma de terminar, vai ser assim. Porque senão não vai ser legal e ele quer ser o primeiro e não sei o quê. Então, eu acho que está completamente reabredido. Não, mas é engraçado. E, enfim, entre aspas, para dar apoio a essa ideia. Também houve aqui há uma semana ou duas o Ted Cruz, que é o senador do Texas. Também veio, fez uma palestra qualquer a dizer que no Texas, por causa da exploração do petróleo, há ali bué energia desperdiçada e que espera que os mineradores de bitcoin seguirem todos para lá para aproveitar aquela energia. Isso faz sentido. Eu acho que daqui a não sei quantos anos, qualquer exploração que não esteja a aproveitar essa energia que está a perder... A urgentabilidade, sim, a urgentabilidade. Exatamente. E foi só eu que vi uma notícia qualquer de que a China estava a pensar voltar a permitir... Ah, também vi. Isso é o que todos fazem sempre, não é? Primeiro banhem, depois compram o dip e depois, pá, depois, olha, vai andando, não está desbanido sem ninguém perceber muito bem como... Desta vez não houve assim grande dip, mas está bem. Sim, não, e deixaram ser um cedo lá mesmo bué da hardware, não é? E outro foi destruído e não sei o quê. Não sei, é um bocado estranho, não sei a verdade. Sim. Desta vez não houve o dip, mas das 20 vezes que eles fizeram isso resultou, portanto... Acho que já tiraram, já mamaram na teta o tempo que deviam, a não era de seguirem para outra estratégia. Mamaram na teta. Epá, mas eu não sei até que ponto é que eles tiveram a comprar a BTC, mas pronto, é o que é. As elites, vá, as elites estiveram nas sombras a comprar a BTC. Certo, 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 isso é certo, mas eu acho que as elites são sempre nas sombras a comprar a BTC. Independentemente do Brasil, muito para cima ou muito para baixo. Voltando àquilo que estávamos a falar há pouco, pronto, começámos a conversa, que foi Brocas, de poderes ter uma rentabilidade apenas de 10% da possível rentabilidade. Naquela hipótese, não muda a subir muito, estás a fazer 100 vezes, vendes, mas depois aquilo ainda sobe mais e ficas lixado porque não vendeste. Como é que costuma ser? Não há de last. Não há de last, exatamente. Mas convém-se sempre por tirarmos uma certa porcentagem do investimento inicial, não? Porquê? Achas que não? Não, não, eu pergunto sempre porquê, ou seja... Ok, certo. Porquê, não é? Porque, pá, depende de quem tu és, não é? Se tu preferes arriscar, tipo, arrisca, não é? Se precisas dele para viver, tiras. Sim, se precisas de algum para viver, tiras, não é? Pá, eu, a nível pessoal, pá, e obviamente que isto não é um podcast de aconselhamento financeiro, por isso tudo o que dizemos aqui também é sempre a nível pessoal, mas eu gosto de frisar, gosto de ler estas merdas, que acho que é importante. Pá, mas a nível pessoal eu gosto de estar 100% em cripto e quando preciso de fazer compras ou alguma merda, pá, ou converto ou então uso um cartão que me deixe a gastar cripto. Pronto, é mais fácil de leger-me, minha vida, desta forma. Pá, porque não tenho que estar a pensar quando é que compro. Certo, já estás 100%. Pá, porque se tenho fiat, converte-te para cripto ou qualquer tipo, imediatamente. Não, tem no sentido, isso é certo. É, tipo, psicologicamente não há sentido, é no momento, é sempre, é a estratégia. Eu, por acaso, faço uma estratégia meio a meio, isto é, como estás a falar, como estás a dizer, isto nunca é um aconselhamento pessoal, cada um faz da mesma maneira que lhe dá mais jeito. A minha estratégia é ter algum fiat, alguns euros de lado, pá, para que acaso haja um combo, tipo 2018, 2019, está por cabido e não estar a chorar no que podia ter vendido. E não estar com essa ideia de, ok, fez 100 vezes, podia, agora está 80% abaixo, podia ter vendido mais. Não, vendi o que eu vendi e agora estou na minha. Exato. Kiko, qual é a tua estratégia? Faço mais ou menos como tu. Pá, eu quando subiu, subiu, vendi, agora está um dia, quando estiver, compro. Mas nunca se vende tudo. Nunca se vende tudo. Nunca se vende tudo. Deixa-se lá nem que seja de um token que não está de vez. Não, não, deixa-se lá de sempre algum... Fazemos como o gajo da Apple, como o Steve Jobs, a gente fica sempre com um token, que é o primeiro token. Pá, então, e a Shiba parece que teve a banha em altas, não é? Nenhum de vocês tem Shiba. Qual é o propósito daquilo? Por acaso, é que eu tenho um bom sistema de DeFi, meu. Pá, eu vou-te dizer, eu o que eu te digo, acho que, pá, é uma meme coin, certo? Pá, esta é a base daquilo. Mas, pá, compara com um Dodge ou compara com outra coisa qualquer, tipo, que seja mais ou menos do mesmo calibre, aquilo é claramente melhor. Melhor no sentido de utilização, basicamente, ou de tokenomics, digamos assim, pronto. Pá, eu não estou a dizer que aquilo é bom ou mal, estou só apenas a comparar com o meme coin, digamos assim. É aquilo que tem um ecossistema que é, pá, que é muito adotado, ou seja, tens muitas ilus de farms que usam Shiba, tens muitas staking pools, etc. Ou seja, pá, tens forma de usar aquilo em vários sítios de DeFi. Pá, é o que é. Ok. Aquilo tem blockchain próprio? Pertence a algum blockchain? Não, é simples um RC20. Exato, é um RC20. Está na BSC, está no Ethereum, etc. Ok, é um Dodgecoin RC20. Exato. Se tiver fias baixas, pode funcionar um bocado como funciona o Dodge durante alguns tempos, ou mesmo o LTC, pá, como uma forma de transferir o valor de um lado para o outro, barata e relativamente rápida. Aqui, as fias daquelas são as fias das redes, não é? Pois. Se é Ethereum é caro, se é BSC se calhar é barato, se é Polygon é barato, etc. Pois, não é verdade. Não é propriamente o token MC, é mais a rede de direita. Ou seja, o que puxa naquilo é o Stockonomics. Pá, eu vi, tive um amigo e ele sabe, agora é nosso ouvindo, pá, os meus amigos estão a se converterem em cripto, bem para o cripto café, como é evidente, que é para a gente nos poder enganar. Claro. E ele está a cair naquela ideia que nós já cá temos falado, que é, quero comprar muito daquilo porque vale pouco, e vale pouco, que aquilo possa se chegar a um euro, vai valer muito. Claro. Isso, pá, é aquela psicologia que a gente gosta, que é o token com muita circulação, depois valem poucos euros e o pessoal gosta de comprar. Exatamente. O que importa é vender antes de voltar a caída? Ou então nunca vender, ou então nunca vender. Pois, o nunca vender nesses tokens, sinceramente, dá-me um bocadinho de arrepios. Sim, sim. Mas chega a uma senhora de gostar. O que acontece sempre é quando entraste, não é? Tipo, há malta que compensa, se calhar, claramente nunca vender. É pá, olha, contava-te a dizer ainda há bocado. Por exemplo, eu tinha algum Shiba que vendi agora, nem sei se foi ontem, se foi anteontem. Pai, comprei aquilo para a cara em relação ao preço que já teve, comprei aquilo para aí em Abril, quando estava perto do topo. Tiveis-te a aguentar, tiveis-te a aguentar, malandro. Claro, tipo, olha, fica aí e quando subi de boa é outra vez, vende. Pronto, fiz para aí um vezes dois e está bom. Não podemos antear mais com isso. Pai, isso foi mais ou menos o que me aconteceu com Dots. Comprei 50 satoshis, aquilo foi aos 20, não é, aguenta, aguenta, aguenta. Chega aos 100 inventos e depois aquilo vai aos mil, mil, dois mil, caralho. Deixe-me ir. Fazer o quê? Pai, houve um gajo que comprou, mas no início, 8 capas, tipo 0.3 ethereons, que é 8 capas em... Não, não é 8 capas, estou todo lixado. Comprou o equivalente em ethereo a 8 capas, é isso que eu quero dizer. 8 mil dólares. Exato, não, 8 mil dólares neste caso, mas pronto. E esses gajos têm hoje, tipo, epá, quanto é que era? Tipo, 1 bilhão e tal em Shiba, tipo... Em Shiba, eu lembro-me dessa história. É, tipo, ridículo, épico, épico, épico. Grande o treino, herói. Já, já, grande herói. Mas ele continua até porque perdeu as chaves privadas e não consegue vender? Não, não, porque provavelmente não quis vender. Não precisa, não precisa. É o futuro, claramente, Shiba é o futuro, eu acho que sim. Ao bocado, quando estamos quase a entrar em off, eu perguntei-vos o que é que era Flow, vocês estão a começar a explicar, explica-me o que é que é Flow, Furocas. Ah, Flow é basicamente uma blockchain, é a blockchain de Dapper Labs, que foi lançada pela Dapper Labs, que são os gajos que fizeram o CryptoKitties e agora, mais recentemente, o NBA Topshop. E o que é que está para fazer com aquilo? Enquanto está virado para os NFTs, não é? Exato, é um bocado por aí. E pá, eu não sei quão aberto ou quão fácil é de desenvolver para Flow, para ser honesto, nunca experimentei, mas, pá, pelo menos as apps que eu conheço de lá são, pá, são... É o NBA Topshop, essencialmente. É mais um... Sim, eu acho que é mesmo praticamente isso. Mas, é pá, estava... No outro dia também vi uns comentários que o Topshop está com umas parcerias porreiras, enfim, acho que mesmo dos... acho que também se estão a virar um bocado para o soccer, para entrar cá... Futebol. Fizeram uma parceria com a La Liga. Fizeram uma parceria com a La Liga. Exatamente. A La Liga e depois era... não sei se era a MLB, beisebol, lá nos Estados Unidos. Possivelmente. Qualquer coisa assim do gano. Pronto, enfim, estavam cinco minhas parcerias já bastante fortes, mas lá está cada plataforma de NFTs está a tentar ir buscar um... A columorar o máximo possível. A columorar destes. Sim. Eu, por acaso, acho que é... pá, marketplace ainda dispersos, pá, é o quê? Ainda estamos nesse ponto, mas vai ser melhor quando as coisas forem um bocadinho mais interoperáveis, digamos assim. Quando houvesse tantas que facilitem, pá, a comunicação da NFTs entre plataformas, porque pá, para muitos é difícil por causa da Royal... Para mim isso me faz gentilha, mas, enfim, nem sei como é que isso pode funcionar. E pá, pode... Na probabilidade, vais precisar ter liquidity pools de todas... Não, 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 não. Entre outros marketplaces. Pá, não, para NFTs é um bocadinho diferente porque funciona, pá, já existem, já estão a fazer, digamos assim, já existem testnets de bridge, de NFTs, pá, e pá, acho que o experimento é funcionável, mas ainda, pá, ainda são complementares. Enfim, eu estou a tentar, estou a falar em termos de marketplaces, por exemplo, imagina, tu tens um marketplace de NFTs que utiliza Fever, eles têm um que utiliza Flow, outros têm outro que utiliza Solano. Não sei se eu já percebi, mas é nesse aspecto que eu estou a falar, ou seja, imagina, eu não acho que seja o marketplace em si vai, pode ser, como é que eu estou a dizer, pode ser um open-seam, pode ser qualquer marketplace, aqui o ponto de interoperabilidade é, independentemente de onde o asset estiver, o utilizador é que escolhe, ou seja, pá, se o mesmo asset poder estar em Ethereum, em BSE, em Polygon, pá, qualquer uma da rede, estás a ver, cabe ao utilizador definir ou a decidir onde é que o quer manter e onde é que o quer vender, estás a perceber aqui? E aqui essa interoperabilidade é para manter, repara, porque há assets que têm, pá, como por exemplo no caso de Real Fever, o marketplace é específico por causa, por exemplo, do caso das royalties, ou seja, a ideia aqui não é ficar com aquela marketplace, a ideia aqui é passar, é lógica, para outra marketplace, ou seja, para podermos ter, por exemplo, os assets da Real Fever ser vendidos na open-seam, porque isso é muito melhor, não é? Tipo, nós não queremos ficar dependentes do nosso marketplace, isso é péssimo para negócios, e pá, pá, pá… Pois, exato, eu também acho que isso é péssimo para negócios, seja para vocês, seja para qualquer outra… É isso aí, para qualquer uma, não é? Por isso, eu acho que, tipo, isso pode… agora é mais fácil, se calhar, fazer assim, nem para todos os projetos, não é? Porque há muitos NFTs que são diretamente metedos no open-seam. A questão é, no nosso caso, quando nós lançámos, não era fácil ou ainda não era tão simples como, pá, por acaso, nos últimos dois meses houve um salto grande no open-seam de facilidade, de lançamento de marca, etc, etc. Mas, mesmo assim, tipo, pá, lógico que nós tivemos de incorporar, tipo, por trás no marketplace, ou seja, de onde é que as FIIs eram cobradas e como é que as FIIs iam, etc., por causa do… pá, por causa do… de contratos, basicamente. É pá, não é assim tão… uma coisa tão simples de, pá, de implementar num outro marketplace sem haver um standard ainda, tá de ver, e esse standard ainda não está implementado, mas já está quase a sair, tipo, acho que em novembro que vai sair esse o standard das royalties no Ethereum. Pá, e a partir do momento que há um standard, é pá, a comunicação é muito mais simples, ou seja, há bridge, há standard, pá, siga, não há razão para te soltar preso num marketplace, pode estar em qualquer um base, também. É, é um bocado por aí, acho eu. Mas eu vou falar contigo, eu acho que… Estás confiante… ok, desculpa, só, estás confiante que vai haver interoperabilidade que permita as redes funcionar? Sim, 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 pá, estou… se não houver, não… não faz sentido, pá. Se não houver o mercado, morre, na minha opinião. Não, não, sim, morre, morre, pá, uma delas torna-se a dominante, ponto, que é a Ethereum, é isso, é isso, é o que eu estava praticamente para dizer, é mais mal ter as NFTs todos em ETH nativo e pronto. Não, mas se não houver interoperabilidade, eu concordo 100% com isso, mas pá, como eu acho que é o caminho, não é esse o caminho, é o caminho de, pá, haver um standard para tu poderes, pá, ter um standard de royalties, de fees, do que quiseres, e pá, igual em todas e com um bridge, pá, que funcione, ou seja, tu consegues locar um NFT, BSC, Ethereum, em Polygon, etc., pá, com uma multichain app a tokens, por exemplo, pá, tipo, não há razão absolutamente nenhuma para o marketplace não existir em qualquer uma. Aliás, o próprio marketplace, tipo, lê em qualquer rede, basicamente, é indiferente, a partir do momento que isso estiver um bocadinho mais standardizado, digamos assim. E aches que é Ethereum estar a criar esse protocolo que vai permitir isso? O standard, tá, tá, não, o standard já existe em testnet, não é por aí, já foi proposto, já está a ser testado, pá, ainda não foi lançado na meio net, basicamente, ou não foi, não é lançado, não foi, pá, não foi comitado, digamos assim. Sim, sim, sim. Então, aquilo não é, o standard é apenas, pô, não é nada, é apenas um guia para tu seguir, basicamente, mas… Pá, para fazer todos igual, né, para não estar cada um a fazer a sua cena. Exato, é só dizer que funções é que usas, o que é que vais buscar, que repositórios, mas, pá, essas são os costumes, mas pronto, mas eu acho que aqui o outro ponto extra a seguir é, não é só isso, é que para haver a interoperabilidade máxima, isso é que eu acho que vai demorar boé, pá, porque lá está, tu quando vendes um NFT, ou um asset, qualquer asset que tu vendas, tu locas o asset, vamos supor que tu estás a dar liquidity, quando das liquidity locas um asset no meu pool, o NFT é a mesma coisa, quando tu queres vender um NFT, tu estás a dar autorização ao marketplace para te vender o NFT, ficas sem ele, essencialmente. O marketplace é que é o dono do NFT no momento da transação. Espera aí, o marketplace é o dono enquanto ele está na… Para venda, enquanto está no marketplace para venda, certo? Mas a qualquer momento podes tirá-lo. Não, não, podes sempre tirá-lo, o ponto não é, o ponto é que é, o facto de ele estar alocado num marketplace, ainda não há uma forma de, o mesmo, vários marketplaces conseguirem ter acesso àquela asset, ou seja, haver um aninho de NFTs, percebes, ou seja, um agregador, estás a perceber? Mas isso não será o cliente que depois vai fazer isso? Vai procurar nos vários marketplaces o NFT que tu queres? Epá, mas nos vários marketplaces o NFT que tu queres, tu podes ter isso ou então podes ter uma coisa contrária, que é o mesmo, o NFT estará a vender em vários marketplaces. Ok. E depois, quando é vendido nu, aquilo é ali, é um oráculo que lê e que informa aos outros marketplaces que aquilo já não está a vender. Isso faz-me confusão, porque como estás a dizer, o marketplace fica com o NFT lock? Não, tu tens de criar uma, repá, a solução não é, por isso é que eu digo, esta solução vai demorar mais, um bocadinho mais tempo, porque não é assim tão linear. Tens de ter uma camada extra, tens de ter aqui um contrato no meio entre o NFT e os marketplaces que lê, elas vão ter de ir buscar esse contato, basicamente, a informação. Ok. Por isso é que eu estou a dizer que de certeza é que vai demorar mais tempo. Pronto, esta é a segunda fase. Estás a meter aí umas layers complexidade lixadas. É a única forma, pá. Sim, sim, sim. A única forma que tu tens um asset em vários marketplaces, esta é o asset estar num sítio distinto onde ficam todos os assets, basicamente. Epá, agora até isto ser usável… Não, então podes ter um sistema que vai ler as várias blockchains e ver se está logo. Sim, certo, 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 certo. Tipo, ok, este NFT é da Ethereum e está logo nessa rede, por isso… Isto tu já tens, mais ou menos isto já tens. A experiência não é mega-friend para o utilizador, sinceramente. Sim, acredito que depois já está a fazer-se cair na rede de Ethereum. Recorde, é isso, é muito mais fácil o oposto que é, tu sabes qual… tu identificas um asset, não é? Pá, tu queres aquele asset, entende? Não me interessa onde é que ele está. Ele pode estar aqui, não me interessa, tu queres o asset em si, entende? É, o estado do asset, nem é o asset, tu queres o estado, não é? Se está logo ou não, ou se está leve ou não. Não, 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 tu queres o asset, tu queres ser dono daquele NFT. Exatamente, o asset é um… sim, exatamente, tu queres ser dono daquele NFT. Sim, mas tu acho que tu aí resolves-se com tipo Atomic Swaps. A solução do que é Atomic Swaps é para tudo. Mas é verdade, é uma bridge, é uma bridge. Sim, Atomic Swaps é para tudo. Ele está logo, tu compra… Exato, é isso, não é? É a mesma coisa. E ele, na rede Ethereum, troca o endereço de um pleno e pronto. É pá, lá está, é porque o asset é não fungível, pá, não é tão linear assim, estás a ver? Mas pronto, mas é o que eu digo, uma bridge vai resolver esse problema, já resolve, já usei, já experimentei, funcionou. Mas lá está, falta aqui uma camada extra para a digestão dos NFTs, ou seja, tu precisas de um… pá, precisas de um controller, tipo como há no Maker, tipo um controller que basicamente as pessoas quando votam, depois aquele controller é tipo… é o que implementa. Precisas de um proxy. Pronto, basicamente é um proxy que tu precisas. Que vai ser o proxy gigantesco. Precisas de uma fonte de verdade. Nem é isso, é precisas de um sítio para onde os NFTs vão todos, que depois é para lá que os marketplaces vão ter acesso, basicamente, digamos assim, vão ler aquele sítio. Para ser um bocadinho mais universal, agora, pá, é um bocadinho difícil de ligar-se um processo para ter isso, por isso é que eu vou dizer que há uma coisa que é capaz de durar muito tempo. Ou então invento outro mecanismo qualquer, pá. Repara, a solução do bridge já funciona, aquilo que tu estás a dizer de Tomic Swops é mais ou menos o conceito de uma bridge e já funciona, ou seja, pá, desde que o teu marketplace saiba ler, como vocês estão a dizer, sabe aí de buscar informação em outros sítios, pá, é irrelevante porque ele só tem de dizer, pá, tens de trocar para aqui e que ele está em outro sítio. Pronto, pá, vais lá buscá-lo, basicamente. Pronto, ok, é uma forma de isso funcionar. É que até isso torna-se complicado porque tens uma, ou seja, imagina, tens um Ethereum e queres comprar um Real Fibra no Binance Smart Chain. Sim. Como é que fazes? Tens que fazer uma bridge do teu Ethereum para a BS BNB? Então, isso já está montado, isso já temos montado. Tens de fazer bridge de Ethereum em Ethereum para Ethereum em BSC e depois tens de trocar Ethereum na Paquete Social, por exemplo, por BNB e comprar. Seria esse o processo. Sim, sim, sim. Pá, mas ainda é complexo, mas ainda é complexo. É um processo complexo, pode ser tudo automatizado, se o cliente for em condições faz isso sem o utilizador se aperceber. Não, nós agora vamos ter já para o próximo drop, já vamos ter cartões de crédito, ou seja, tipo, pá, esse processo à partida já está regresso e esse problema já está mais ou menos resolvido, podes comprar com euros, basicamente. Olha que eu não sei se o Kiko aprova isso. O Kiko... É um sistema de pagamentos normal, podes comprar com cripto, não é mesmo? Mas pronto, mas podes comprar também com euros, basicamente. Ok, nice. Voltando às brites, estava aqui curioso, tu num projeto da NFT, tipo a Real Figure, e é desse que tu tens, estás mais a vontade para falar, como é que funciona a brites? É a empresa que é dona do projeto que acaba por fazer a brites, certo? Não. Não, é como o token, é uma, tipo, é um smart contract que basicamente, pá, à partida não tem keys, não é, não é suposto, e faz, e aquilo simplesmente, pá, aquilo é o que eu digo, uma brites não é uma coisa mega simples, é uma espécie de tomic swap, basicamente, aquilo tem basicamente de saber ler duas redes, ou seja, quando entra para aquele endereço sabe-se que vai ter de ser cuspido do outro lado. Pois, sério, isso é complexo ter os blockchains de comunicar um com o outro, tens de ter um Oracle qualquer no meio, não? Tens um Oracle no meio, sim, tens um Oracle no meio, que normalmente é uma empresa que faz de Oracle, mas pronto, mas podem ser várias, não precisa ser só uma, mas, mas, já, basicamente é isso. Mas, pá, mas pronto, já existem várias brites e, pá, e funcionam, já usei muitas vezes, pá, para tokens, não é para NFTs, para tokens, pá, e funcionam bem. Sim, pá, já usei do BNC para converter o SDT para a Binance Smart Chain e aquilo correu bem, é simples. Pronto, pá, a mais conhecida é multi-chain, penso eu, pá, que é maior, pá, e tem imensas, pá, dá para tudo, basicamente, dá para tudo. Ok, e dá, dá, pá, como consegues, tipo, redes estranhas, tipo Matic para, tipo, coisa qualquer. Aham, boa, boa, desconheço, tenho que investigar. Mas, como é que são as FIIs muito? Desculpa. As FIIs. Depende da rede, não é? Imagina, se estás a fazer ideia de ter um pouco qualquer coisa, exato, as FIIs correspondem muito à rede, basicamente, é isso. Ok, não, mas se eu digo do contrato em si, tipo, por zero contrato… Não, não, não tens FIIs, não tens FIIs, quer dizer, se calhar tenho, eu acho que não tens FIIs, mas pá, não tenho 100% de FIIs, eu acho que não tens. Ou se tiveres é uma coisa boa da baixa, tipo… Ok, nice. Já agora estamos a falar de NFTs, Real Fibers e afins. Como é que correu a Liquidity Pool do Real Fibers? Foi agora esta semana, foi? Taking. Sim, staking, staking, desculpa, staking, yeah. Pá, está a correr bem, uma delas esgotou logo, que era a Pool das Welles, digamos assim, grande, mas era para quem tinha, tipo, acho que o mínimo era 500 capas de tokens, 500 Real Fibers e o máximo era 1 milhão, se não tenho erro. Essa esgotou logo, e a outra, pá, a outra, não tenho 100% se já esgotou, mas se não esgotou deve estar perto. Ok. Mas, mas aquilo, lá, tens, tens período de lock, lock time. Não, não, aquilo tens 3 meses, ficas locked, sim, sim, aquilo é um contrato de staking super básico, não tem nada de especial. Ok. Mas, mas pronto, mas agora a gente tem um roadmap de staking, basicamente, que, pá, ainda não publicamos, mas, pá, mas eu posso falar disso na boa, eu estou a fazê-lo por isso. Pá, que vai ter várias versões de staking, ou seja, pá, vais ter a seguir uma versão de staking que, pá, que já não ficas preso, podes tirar, mas tens uma fee, vais ter uma versão de staking em que tens uma, recebes uma moeda que é, pá, ainda não decidimos qual ou não, mas vamos supor que é S-Fever, que é uma representação, um teu recibo de staking, basicamente. Com esse recibo de staking podes participar em outras staking pools, ou mais avançadas, com uma iluminação, pá, e assim sucessivamente. Boa. E quem quiser fazer staking vai onde? Fever.com barra stake? Não, staking ponto... Ah, pera, pera, é. Fever staking? Acho que é, se vão confirmar, desculpa. Fica na descrição. Fica na descrição. Feverstaking.com, é isso mesmo. Obrigado, Rivas. Não sabia, mas adivinei. Feverstaking.com, é isso. Ok, boa. Olha, senas, vocês sabiam que o Bitcoin nunca vai ter a versão 1.0? Porquê? Quem é que disse isso? O Bitcoin e muitos outros softwares nunca chegam a 1.0. Não, mas é que o... Uma cena legal, não é? O Bitcoin estava na versão 0.21.1 e soltou para a versão 22.0. Sim, então. Não vai ter a versão 1, já passou para a 22.0. A 0.22? Não é nada, está no... Pode girar o GitHub. Alguém se enganou e meteu o Bitcoin Core a 22.0. Pronto, perfeito. Ideias do momento. Não, mas há uma razão legal para não ser 1.0. Conta-nos se desconhecia isso. Já não me lembro qual é que era, mas há uma razão legal, porque muitos projetos... Imagina, acho que é o Gmail, só chegou a 1.0 para em 2016. Enquanto és uma versão beta, não tens certas responsabilidades? Será isso? Acho que é sim uma cena legal, já. Ok. Responsabilidades legais para o software, crasher, etc. Pronto. Então acho que é uma cena. Muitos projetos, principalmente open source. Porque eu chego a 1.0. Ok, boa. Está bom. Olha, já que estavas a falar de NFTs há bocado, podes falar de jogos e de merdas que os NFTs vão usar, que vão ser criados para os NFTs e cenas dessas. Está giro. Jogos vão ser criados para NFTs? Como assim? Está lá, sim. Ideias. Não, agora está na moda que é os IGOs, já não é IDOs. Ah, pois é. Já mudou de nome também? Espera, espera. Já mudou de nome, é mais um. Um game offering. Mais um scam. Diz-me o que é que é o IGOs. Explica-me o que é que é o IGOs, que eu castraria o meu dinheiro todo. Um IGO, como o meu nome indica, não é? É um initial game offering. Ah. Ah. Que basicamente é o mesmo que um IDO, um ICO, um IEO, mas para um jogo. Where is the address, sir? When Moon. I send all money. Where is the deposit? Where is the deposit address? Conforme o deposit e o address, please, sir. É como prejudição NFTs ou são simplesmente tokens? São tokens, certeza. Token. Sim, são exchanges, literalmente. Exato. Ok. Mas eu estava a falar de gaming tipo, sei lá, tipo, play to earn agora é um bocadinho ainda básico e isso, mas pronto, mas tipo, sei lá, tipo, esses jogos que estão a ser criados, pá, porque os jogos agora para mim ainda são um boeda básico, ou seja, pá, ou seja, é um jogo e depois ele utiliza uma criptomoeda ou então tens umas ações e vais receber um reward, pá, ok. Tipo, pá, as cenas mais giras é se calhar quando apanhas prémios, que já são NFTs, pá, é um bocadinho mais gira, mas eu acho que o que vem aí, pá, pelo menos uma das cenas que nós temos a ficar, o que eu estou a fazer lá na rede de favor, que eu estou a curtir, é fazer jogos que são baseados em smart contracts, ou seja, a base layer do jogo é um smart contract em si. Pá, claro que o jogo depois é um jogo, não é? Mas o que está a acontecer por baixo é tipo smart contracts, basicamente, e eu acho que isso é que vai ser épico. Tipo, cenas de staking em que não é staking, mas é uma corrida, mas tu vês, pá, aqui é um jogo de staking no fundo, mas pá, o utilizador final não vê que é staking. Mas tens uma guai engraçada que o utilizador fica... Exatamente, não que é um jogo, é um jogo, é literalmente um jogo, estás a jogar um jogo, mas o back-end do jogo, tipo, não é só o back-end, uma parte do back-end são smart contracts, se estás a ver. Pá, e quando clicas um botão para fazer uma ação, estás a interagir com um smart contract, basicamente, e pá, eu acho que isso é que vai ser absolutamente... Estás a interagir com uma rede, pá, isso eu deduzo que isso se manhasse sempre pesado para graças para uma rede aguentada, é que isso é um bloc de chain específico para o jogo. Pá, não sei porquê, eu acho que não. Ou, em teoria, é tudo em L2, é o que vão... Ou ali... Pá, há uma L1 rápida, está não é? Há uma L1 rápida. Há uma L1 rápida? Ah pá, eu, PSG, até hoje, pá, gosto daquilo, não é propriamente a coisa mais barata do mundo, pá, tipo, só uns cêntimos, estás a ver, não é caro, não é? Eu gosto de usar, pessoalmente. Mas pronto, mas... Por cada ação estás a pagar uns cêntimos, lá está, depende do jogo e depende da recompensa que o jogo te dê. Claro, claro, não, obviamente que isso, pá, a estrutura do jogo tem de ter tokenomics bons para que isso se compense, está a ver, ou seja, os prémios se compensam o suficiente para tu queiras participar, pronto. Mas isso aí é, pá, ok, é tokenomics, não é? Tem de fazer sentido para o jogador, está a ver, ou seja, o que ele está a gastar para jogar tem de, eventualmente, poder ser recompensado de uma forma audiciante, pronto. Mas pronto, mas por daí eu dizer, com base de contratos de staking, etc., ou seja, tipo, tens aqui modos de jogo que você, tipo, absolutamente ridículos, que o pessoal não quer perceber o que é que está a acontecer por trás e só estás, não é só, mas estás a interagir maioritariamente com, pá, com contratos de, não é, de staking, de smart contratos. Pá, um, por exemplo, outro jogo que agora vai ser, pá, há de ser eventualmente, que ainda está em versão de, pá, não está em versão de nada, está em versão de white papers, isso, mas que parece que é interessante que é, que é backed pelo, pelo Sam, da FTT, é o Star Atlas, que ele deve ser giro, meu, digo, estive hoje a dar uma olhada naquilo, pá, aí que ele parece que vai se correr bem, obviamente. Só que conheço, não faço ideia o que é que isso poderá fazer. É tipo, é, é, Naves, é Naves Universo Conquista Estratégia, tipo, é. Pois, exato, é, enfim. Pá, só que aquilo é giro porque, tipo, tens os better roles e depois tens, tipo, cada rolo, pá, obviamente ganhas, sei lá, minérios e depois vendes, pá, tudo, tudo basicamente no ecossistema de tokens ou NFTs e tem uma utilização dentro do jogo, pá, eu acho que isso é que começa a ser giro, pá, porque a parte... Pá, eu já falei disto, é que acho que, ok, eu não consigo ver a diferença disso para um Entropia Universe, que já existe há 15 anos e não tem grande sucesso. Pá, não, eu acho que não é só o jogo ser bom ou mal, certo, e, claro, obviamente que o jogo ser bom ou mal é um fator decisivo, mas é, repara, é o que se vai criar à volta do jogo. Repara, se tens um jogo de sucesso, tu vais querer construir coisas à volta daquele jogo e se tu podes utilizar os ítimas daquele jogo no outro jogo que alguém construiu, aquilo é mais um ponto de entrada. Pá, eu acho que é só pela facilidade com que as coisas... Não é pelos jogos em si que vão ser criados, que os jogos vão ser mais ou menos iguais. Sim, sim, vai ser tudo mais ou menos a mesma coisa. Não, não, o jogo vai ser, os jogos, pá, concordo 100% contigo, os jogos vão ser mais ou menos a mesma merda, pá, não há diferença, é um jogo... Ou vão continuar a evoluir normalmente, como tem a evoluir... Sim, exato, exato, não é por aí. A diferença vai ser, tipo, não só quem retira mais benefício, mas também a intrapolabilidade, voltamos ao mesmo, de os ativos e o que é criado à volta, porque os jogos bons vão ter, pá, ecossistemas ridiculamente complexos. Olha, vou dar um exemplo para o que é da estúpida, o LUT. O LUT que foi um NFT que basicamente o mecanismo daquilo é diferente, ou seja, o que eles fizeram foi embeber os atributos do NFT na imagem e não propriamente nos atributos que o NFT pode ter, ok? Pá, isto é um processo diferente, pá, não... Eu pensava, pá, ok, isto é giro, mas também não é assim tão, pá, tão fantástico, pá, mas olha, estava absolutamente errado, o mercado mostrou-me que eu sou estúpido ainda e, pá, já apareceram, tipo, no espaço de um mês, aparecem, pá, e mil projetos à volta daquilo. Pá, é ridículo, estás a ver com projetos que não têm nada a ver com aquilo originalmente, ou seja, aquilo são descrição de ítems, de coisas. E por isso foram criados os jogos à volta daquela porcariga, os jogos completamente diferentes vão dar gosto com os outros. Pá, e eu acho que isso vai ser o futuro, porque lá está não é o jogo em si, porque os jogos vão ser iguais, mas é o que vai acontecer por causa disso. Só mais por aí que eu acho que vai ser diferente. Sim, acho que estás... Pá, pelo menos se não tiveres 100% certo, estás lá perto, porque... Acho que... Embora... Também concordo com o Rico, mas não faz sempre... Pá, o incentivo... É difícil encontrar o incentivo para quem desenvolve o jogo. Claro. A menos que o incentivo seja as pessoas a crerem que isso exista no jogo. E se as pessoas começarem a pedir para que isso exista, eventualmente, há de haver quem pegue nesse nicho de mercado e começa a se fazer coisas. Exato. É bem, imagina, olha, e assim tirando em pôr, é como tens um MMO qualquer gigante, pá, a comunidade quer uma maneira qualquer, não queremos fazer agora, vamos fazer isso daqui a dois anos. Pá, e alguém se lembra de fazer aquilo agora, estás a ver? Pronto, é isso. E a comunidade vai atrás, como... E repara, e não tem de ser... O ponto giro, que é, para mim, é um bocado utópico, mas que eu acho que é mesmo giro, é, tu, eventualmente, pá, não é em todos os jogos, claro, porque há uns, não vão ser open source, só que não vão permitir, mas pronto, mas uma grande parte deles, se calhar, tu podes construir mesmo por cima daquele jogo, diretamente, ou então dentro daquele jogo alguma coisa que esteja relacionada com outro jogo, estás a ver? E que consegues transportar, não só transportar íntimas, mas também usar, sei lá, cenas que são criadas por outras pessoas dentro daquele próprio jogo. pá, tipo, lá está a cena do Metaverse um bocado por aí. Por acaso, estás a falar em jogos, o Monero já... Monero? Não. Na comunidade Monero já existiu há uns anos um jogo que era... Pá, era uma espécie de terrenos, tinhas terrenos dentro do jogo e podias comprar os terrenos com o Monero e que dava uma espécie de rendimento e podias vender os terrenos e afins, existia um mercado em cima de terrenos virtuais. Uma espécie de monopólio. Uma espécie de monopólio, sim, 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 sim. E pá, aquilo tem alguma atração, não é muita, existe uma comunidade pequenina de volta daquilo, mas quem ainda de volta daquilo gosta. É pá, pronto. O que é o Town Forge? Town Forge, já. Atenção que esta é a segunda versão, deixa-me só acabar dizer isto. Esta é a segunda versão, que a primeira versão o gajo fugiu com o dinheiro. Nice. Nesta agora, aquilo está mais desenvolvido e é tipo um Minecraft. Tu agora podes construir coisas nos terrenos. Nice. E depois vender isso também. Não sei se funciona também tipo NFTs e é MergeMind com Monero. Por isso, se tu estiveres a minar isto, minas lá a currency do jogo, mas tu também estás a receber Monero ao mesmo tempo, por isso, e ajudar a rede. E é tipo uma sidechain. Sim, existe um blockchain específico para aquilo. É uma layer 2, mas é uma sidechain de Monero. É giro. Que é MergeMind e tal, e tem que colar o jogo em cima. Está giro. Já tem um GUI e não sei o que. Mas tens malta que vai fazer mining para jogar o jogo e isso é brutal, pá. Estás a dar um incentivo, um jogo para que jogas e estás a fazer mining, pá. Isso é incrível. Muito fixo. Sim, e depois podes criar coisas lá nos terrenos e vender. Top. Tipo NFT ou não sei o que. É top. Edifícios ou partes. Pá, está giro. Esse jogo está giro. Pá, podemos aproveitar... É em beta. Ainda não está na mainnet. Pá, como tu dizes, nunca podes chegar à mainnet, porque os gáspios estão responsabilizados. Vai ser beta para sempre. Pá, podemos aproveitar aqui... Eles querem lançar, só que... Querem mesmo lançar. Não tem ideia. Vai continuar a ser 0.1, não é? Ou seja, vai ser um bom tempo. Nós, no episódio passado, dissemos que no nosso próximo encontro mensal iríamos fazer um jogo de póker. Póker com satoshis. Pá, não temos a data combinada, mas há de ser para a semana que vem. Vamos publicar depois no nosso Twitter. Sigam-nos. E... Pá, vamos dar uma vista de hoje no jogo. Se o jogo for... Fora em condições, que dê para nós pegarmos e jogarmos com vocês. Por que não jogar um bocado tão fortes? E ver como é que isso funciona. E também não tínhamos encontrado uma versão do póker que era como oneiro. Já não me lembro, Kiko. Não, mas isso demorava muito tempo, pá. Demorava muito tempo à espera de blocos. O pessoal quer Lightning Network. Mais rápido. É verdade. Tendo certo. Esta semana cheguei a uma conclusão que vocês já devem ter notado, mas só esta semana é que lá cheguei, pá. Todos os projetos no top 100, neste momento, têm mais de 100 mil milhões de dólares investidos. Já tinham preparado? Não. Não é isso. É engraçado. Está muito dinheiro no mercado neste momento. Bom. Se é bom sinal. Que venha mais. Que venha mais, sim, sim. O que é que despejas as bolsas para dentro de cripto? Eu não sei a que estás à espera. Tipo a tinhas. Sabem o que é tipo a tinhas? Esta é uma piscina de moedas doido que não metem cripto. Nem a moneda. Não, não. É verdade. É uma mistura do teu MOU com o do MOUMEN. Exato. Como pagam em euros, alguns ficam ali de lado à espera do dia em que o mercado venha a descer para finalmente ganhar aquilo que é para cripto. Mas não é preciso ter sempre algum. Não é preciso ter sempre algum. Claro. Uma via via. Ok, pessoal. Olha, por esta semana acho que vamos ficando por aqui. Como estávamos a dizer há pouco, para a semana vai haver aqui uma jogatana, não sabemos de quê. Se de póker, se de outra coisa qualquer. Nem em que dia. Nem em que dia. A gente depois já vamos combinar e já publicamos junto com o episódio a avisar. Espero que tenham gostado do episódio. Sigam-nos. Façam-se subscribe. Não nos percam. Até para a semana. Até para a semana, pessoal. Partilhem isto. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.